Música Olá, o Jornal da Lese começa esta edição falando sobre um sonho antigo do deputado estadual Garibaldi Mendonça, a construção de uma pista oficial de atletismo aqui em Sergipe. Garibaldi Mendonça disse que está no quinto mandato de deputado estadual e todo ano cobra do governo a construção de uma pista oficial de atletismo. Segundo ele, Sergipe é o único estado brasileiro que não tem uma pista desse tipo. O deputado disse que no estado existem duas mil pessoas que praticam o esporte. Espero que realmente essa pista oficial de atletismo do nosso estado agora saia realmente, e saia do papel, porque projeto existe, local existe, o que falta só é determinação do governo do estado. Então, mais uma vez, nós ocupamos a tribuna para fazer uma nova indicação, solicitando ao governador do estado. Por incrível que pareça, hoje nós temos mais de dois mil atletas que praticam essa modalidade de atletismo aqui no estado de Sergipe. E o deputado Francisco Gualberto chamou de equivocada a análise feita pelo colega, o deputado estadual Giorgio Passos, em relação às finanças do estado. Na sessão de terça-feira, dia 23, o oposicionista Giorgio Passos foi à tribuna dizer que a situação financeira do estado não é tão ruim como prega o governo. Ele disse que a arrecadação em 2015 superou em 400 milhões a arrecadação de 2014. Na opinião do deputado, ao estado não falta dinheiro e sim planejamento. Na sessão desta quarta-feira, o líder do governo, Francisco Gualberto, foi à tribuna dizer que a análise de Giorgio Passos está equivocada. Segundo ele, o colega oposicionista considerou a arrecadação e desprezou a despesa, que teve significativo aumento de 2014 para 2015. Gualberto disse que só no Fundo de Participação do Estado, o FPE, houve no ano passado uma frustração de receita da ordem de 300 milhões de reais. Ele traz alguns números e interpreta os números como ele deseja, como ele quer, para atender os seus objetivos e não para informar a sociedade do Sérgio Pana. A realidade econômica e financeira do estado está exposta no site da Receita Federal, da Secretaria de Fazenda, é acompanhada pela Secretaria de Tesouro Nacional, está à disposição de qualquer cidadão e, na prática, as dificuldades do estado se apresentam. O governo do estado quer, o mais breve possível, colocar em prática o plano de cargos e salários dos servidores, que ganham menos. E por que não o fez ainda? Porque não tem o recurso. O governador fez um concurso para a Polícia Militar, que o Edital falava em 600 homens para serem incorporados. Quando a primeira oportunidade chegou, ele criou as condições para chamar agora, deve chegar a 1.014. De todos que estão na lista de excedentes, só faltam pouco mais de 200. O governador já pediu à Secretaria da Fazenda para ver em que condição, em que momento, ele zera isso, chamando mais de 200 para, ao invés de ser 600 policiais do Edital convocados, passam a ser 1.300 homens para fortalecer a segurança pública. Por que o governador não chamou ainda? Porque não tem as condições econômicas e financeiras. O deputado Jairo Santana fez um alerta aos agricultores familiares para que eles não paguem o imposto sindical. Segundo o parlamentar, a cobrança é ilegal. Segundo Jairo Santana, a Confederação de Agricultura está cobrando de forma indevida o imposto sindical dos agricultores familiares. Ele explicou que esses agricultores estão isentos por lei do pagamento do imposto. O deputado orienta os agricultores familiares de Sergipe a não pagar o imposto. Recentemente estive na FM, Rio FM Porto da Folha, onde a gente viu o clamor dos pequenos produtores rurais, junto com a presidenta do sindicato, onde faziam um alerta sobre a cobrança indevida da Confederação Nacional dos Agricultores do Brasil. Então, estão acionando, ajuizando uma ação de cobrança indevida aos pequenos produtores. O que se enquadra como categoria de agricultor familiar? São os agricultores com quatro módulos de terra, que perfaz um total de 1.050 tarefas. Abaixo disso, estão isentos, existe uma lei que ampara, que isenta essas pessoas dessa contribuição sindical. Então, a Confederação não está respeitando. Ajuizou uma ação de cobrança a mais de mil trabalhadores rurais na região do sertão, em especial o Porto da Folha de Nossa Senhora da Glória. E as pessoas, os trabalhadores rurais, estão agoniados, aflitos com essa decisão. E muitos deles estão procurando as juntas de trabalho para ver o que está acontecendo. Contrato de terceirização. Esse tema será debatido aqui na Assembleia, em audiência promovida pelo Senado Federal, nesta quinta-feira. O senador Paulo Paim, ele é presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, e ele também é o relator desse projeto. Esse projeto é oriundo da Câmara, que é o projeto de lei complementar número 30, que autoriza terceirizar todos os serviços. Então, as atividades fins das empresas, a partir desse projeto, passa a ter autorização de ser terceirizado também. Esse projeto, ele derruba a responsabilidade solidária. Então, na verdade, é um desmonte, não só nas relações de trabalho, mas também nos direitos trabalhistas. Porque esse projeto também mexe com os direitos trabalhistas. E o deputado Paulo Paim é o relator do projeto que chegou no Senado. Ele está fazendo audiência em todo o país, em todos os estados, nas Assembleias Legislativas. Ele já fez em 24 estados. Ele vai estar amanhã exatamente aqui, às 3 horas da tarde, às 15 horas. E eu espero que a classe trabalhadora, através das suas centrais, do seu sindicato, estejam presentes para que possamos ter, não só um bom debate, mas que possamos aprovar a Carta de Sergipe, que se contrapõe e nega esse projeto, que é, assim, um projeto extremamente prejudicial a todos os trabalhadores, do serviço público e do serviço privado. Veja agora o que foi destaque no pequeno expediente. A deputada Ana Lúcia usou o pequeno expediente para lembrar os 84 anos da conquista do voto feminino no Brasil. Ela dedicou a homenagem à professora Antonieta de Barros, a primeira deputada estadual negra do país. No dia de hoje, onde todas nós, mulheres, estamos celebrando o direito de estar aqui nessa casa, representando o povo, que há 84 anos atrás nós não tínhamos direito nem de votar, imagina de ser votada, eu dedico essa minha fala a essa grande mulher, negra, militante, intelectual, que contribuiu, com certeza, com a história do nosso país. Quem também usou a tribuna durante o pequeno expediente foi o deputado Geórgio Passos. O parlamentar fez um apelo ao governo do estado para que evite o fechamento do hospital da cidade de Ribeirópolis. Os repasses que a Secretaria de Estado da Saúde faz ao município está com 90 dias de atraso. Um repasse de aproximadamente 100 mil reais por mês, que, sem esses recursos, inviabiliza a manutenção dessa unidade. Por isso é que pedimos ao governo do estado do Segipte que faça um esforço, que regularize essa transferência e evite-se que o hospital de Ribeirópolis seja fechado. E agora você acompanha a agenda de eventos aqui na Assembleia para esse finalzinho de fevereiro e início de março. Anote. No dia 25 de fevereiro, palestra sobre saúde mental com assistente social de Lé Luca de Carvalho, às 9 horas da manhã, a autoria da deputada Ana Lúcia. Palestra sobre contratos de terceirização com o senador Paulo Paim, às 3 horas da tarde. No dia 3 de março, palestra sobre campanha da fraternidade com o padre Carlos Alberto Barros Santos, às 9 horas da manhã. As autorias são dos deputados Padre Hinaldo, Ana Lúcia e Maria Mendonça. No dia 8 de março, entrega da medalha à deputada Quintina Diniz, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. No dia 10 de março, palestra sobre o paradigma de gênero no direito, horizontes do feminismo na concretização dos direitos fundamentais da mulher, com a professora doutora Miriam Continho de Farias, a autoria da deputada Ana Lúcia. No dia 11 de março, a audiência pública para a revitalização do Velho Chico, às 9 horas da manhã. Já no dia 16 de março, a audiência pública queimada da cana-de-açúcar e outros, às 2 horas da tarde. A autoria é da deputada Ana Lúcia. Veja a seguir a Comissão Estadual da Verdade. Houve depoimento do governador Jackson Barreto.